Hello guys, tudo bem com vocês? Eu sou a Gil Barcelos do Desaniversários e hoje nós vamos conversar sobre Instax Mini. Vocês lembram que eu fiz um vídeo com essas lentes aqui que eu comprei, veio da China, porque a minha câmera não veio com a lente original, eu não encontrei para comprar a original, então achei, se não me engano foi na Shopee. Enfim, fiz um vídeo sobre isso aqui no canal, vou deixar o link aqui nos cards e deu tudo errado. Já adianto que deu tudo errado. E aí nos comentários, vocês sugeriram que eu fizesse um vídeo, mas não utilizando a lente colorida, e sim papel celofane. Então eu comprei papel celofane rosinha, vou colocar na frente da minha lente e depois da vinheta a gente conversa mais sobre isso. Antes de mais nada, se você está aqui é porque você curte esse tipo de conteúdo, então já aproveita, deixa teu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e se você quiser comprar qualquer produto da Instax, eu vou deixar todos os links aqui embaixo. Comprando por esses links, vocês me ajudam com uma pequena comissão e não pagam nada mais por isso. E eu já deixo aqui a minha super indicação de comprarem na Amazon, porque é sempre onde eu compro os meus produtos. Lá o frete é gratuito se você é membro Prime, se ainda não é, vou deixar o link aqui embaixo também, os primeiros 30 dias são gratuitos. E gente, a Amazon não tem defeitos, chega super rapidinho. Mas também vou deixar aqui link de Shopee, Submarino, conheçam gente, tem vários aí vendedores na internet bem legais. E todos os links que eu deixar aqui embaixo, vocês me ajudam com uma pequena comissão e não pagam nada mais por isso. Comprando por esses links, eu consigo trazer mais conteúdos aqui para vocês sobre a Instax. Então não esquece de mim, compra pelo meu link. Mas agora vamos para o assunto principal desse vídeo, que é o cellophane. Então eu já peguei aqui, comprei uma folha grande, cortei um pedacinho aqui bem mal recortado, por sinal. E aí eu vou usar no vídeo de hoje a Instax Mini 11, mas enfim, tanto faz se você usa a Mini 11 ou a Mini 9. Eu coloquei aqui duas washtapes, então eu vou prender aqui em cima, vou prender aqui embaixo e vou lá fora tirar uma foto. Então já vou mostrar para vocês, já vou fazer o take para vocês conferirem e já já eu volto então para mostrar o resultado e como ficou a foto com o cellophane na frente. Foto revelada, vocês viram então que eu tirei duas fotos, né? Uma eu tirei bem no sol, com bastante exposição e a outra foto eu tirei na sombra. Então vamos ver. A foto que eu tirei no sol ficou legal, mais ou menos. Ela ficou bem assim rosada, não sei se vocês conseguem ver. Pera aí, deixa eu focar bem nela, a câmera não está focando, focou. Então ela ficou rosada e a foto que ficou fora do sol ficou muito mais rosada. Deixa eu colocar a câmera aqui do lado e eu já mostro para vocês uma do ladinho da outra para vocês conferirem a diferença. Então essa daqui foi a que eu fiz no sol, ficou um pouquinho rosada e essa daqui ficou bem rosada. Eu acho que deu um aspecto vintage assim a foto, sabe? Mas também assim, eu acho que foi algo assim muito grandioso. Eu só testei com o cellophane rosa, né? Talvez com outras cores deu uma diferença maior. Mas com o rosa eu acho que deu aquele aspecto um pouquinho vintage, dependendo aí do que for fazer. Eu acho que vale a pena, mas também não é algo assim muito significativo que dê muita, muita, muita diferença. Mas eu gostei, achei diferente. E aí, curtiram o vídeo de hoje? Foi realmente um vídeo bem rapidinho, só para a gente fazer um teste e ver se o papel cellophane supre essas lentes aqui coloridas para Instax. Como eu disse para vocês, a minha não tem a lente original. Inclusive eu não sei nem se vende para Mini 11, tá? Porque essa lente aqui é para Mini 9 e eu só vi kits da Mini 9 vendendo essa lente original, né? Então já vem a câmera com essa lente que é um pouco diferente, não é igual essa minha. Mas a Mini 11 eu nunca vi vender lentezinha, então por isso que eu fiz o teste com ela, né? Mas é isso. Vocês acharam que fez diferença? Que vale a pena usar mais a lente ou que vale a pena usar o cellophane? Claro, se forem usar lente, usem a original. Não usem essa igual a minha que eu comprei da China, quase estragou minha câmera. Depois confere lá o vídeo completinho. Mas olha, essa aqui que vende, enfim, Shopee, AliExpress, não indico. Se for testar e curtir o resultado, então testa com o cellophane, tá bom? Mas conta aqui embaixo que eu estou curiosa para saber a tua opinião. Eu vou ficando por aqui. Um super beijo e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho